Redesenhando o desenho de duas crianças, que são meus primos. Gente, vocês vão fazer um desenho. Aleatório. Aleatório. E aí eu vou ter que redesenhar. Vocês conseguem os dois fazerem um desenho sem se matar? Um desenho, juntas. Não. Apressado, calma. Vocês podem usar tudo isso aqui da sua caixa, gente. Eu do seu namorado. Estão vasculhando o meu desenho. Os fuchicheiros. Nós somos artistas. Como estamos indo? Eu sei. Eita, Mel. Esse aqui é muito rato. Deixa eu ver aqui que vocês aprontarem. Olha que lindos. Artistas. Eu enxerguei aqui, não sei, essa parada aqui mais de astronauta. Isso aqui pra mim é tipo universo. E aí eu fiz esse aqui. Adorou, né, Mel? Eu vi a sua cara. Eles amaram. Tá bom, né, gente? É isso. Um beijo.